Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh, oh-oh-oh Já conheço os passos Dez assim estar E eu sei que não vai dar nem nada Se eu sei que eu sei de como Já conheço as pedras do caminho, e sei também que ela me exorcei. Eu vou ficar tão tranquilo, mas o que eu posso me dar, desse amor que tem lutado, que tem lutado, e que tem lutado, boa, sem perfeição. Com seus mesmos tristes velhos, paz, que o amor de quem traz, eu tem medo. Colecionar, dar o eu de dor, contor, procurar, descansar, que a senha te conhece. Com seus mesmos tristes, noites raras, beijos e caras, Minha cara ainda vou, a desprender, pra dizer que isso vai ficar. Traga um pedido tão marcante, lembraças do passado, e você se abre a razão. Com seus mesmos tristes velhos, Amém. 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 Amém.